Nascido em uma família pobre no estado mexicano de Michoacán, Nemézio Ozeguera Cervantes, que ficou mundialmente conhecido pelo apelido de Mencho. É hoje o líder da organização de Jalisco Nova Geração, CJNG, e um dos criminosos mais procurados do mundo. Mencho começou sua carreira no mundo do crime como membro do cartel Milênio nos anos 90. E em 2010, ele fundou o CJNG, um grupo que rapidamente se tornou um dos mais poderosos e violentos do México. A organização é responsável por uma série de desaparecimentos, raptos e extorsões em todo o país. O CJNG é conhecido por sua brutalidade e pela habilidade em expandir seu império rapidamente. A organização controla uma grande parte do tráfico de entorpecentes no México e é responsável por enviar toneladas de pó, metanfetamina e fentanil para os Estados Unidos e muitos outros países. Estima-se que o grupo tenha faturado bilhões de dólares em receitas oriundas do contrabando. Eu Mencho é um líder impiedoso que é temido por seus inimigos e seguidores. Ele é conhecido por ser sinistro e mau, e muitas vezes ordena as execuções de seus rivais e aqueles que se recusam a se juntar à sua organização. Ele também é conhecido por manter um perfil baixo, não ostenta seus luxos, raramente aparecendo em público ou dando entrevistas. Apesar de sua reputação de ser um dos criminosos mais procurados do mundo, El Mencho conseguiu permanecer em liberdade e manter o controle sobre o CJNG. Ele é procurado pelas autoridades mexicanas e americanas, e uma recompensa de 10 milhões de dólares foi oferecida por informações que levem à sua captura. O CJNG continua sendo uma das organizações criminosas mais perigosas do mundo, e a liderança de Mencho é fundamental para a manutenção do poder do grupo. Apesar das operações policiais e militares que visam a sua captura, Mencho e o CJNG continuam a desafiar as autoridades e a espalhar o terror no México e além de suas fronteiras. Hoje eu trarei pra vocês, um pouco mais sobre a vida e os segredos do poderoso chefão Nemézio Oseguera Cervantes nasceu em 17 de julho de 1966 em um pequeno vilarejo no estado mexicano de Michoacán. Ele cresceu em uma família pobre e trabalhou desde cedo para ajudar a sustentar seus irmãos e irmãs. Aos 14 anos, ele deixou a escola e começou a trabalhar como ajudante de motorista de caminhão. Em 1986, ele morou na área da Bahia de São Francisco. Ele foi preso pela polícia de São Francisco aos 19 anos por furtar uma propriedade e por estar portando uma arma carregada. Em 1989, Elmencho foi preso novamente em São Francisco por vender narcóticos. Ele foi deportado para o México vários meses depois, mas voltou aos Estados Unidos e se estabeleceu em São Francisco. Em setembro de 1992, ele foi enjaulado novamente, desta vez por acusações federais de entorpecentes em Sacramento, na Califórnia. Após cinco anos preso, Nemézio Oseguera foi libertado da prisão em liberdade condicional e deportado para o México aos 30 anos. No México, ele se juntou às forças policiais locais de Cabo Corrientes e Tumatlan, no estado de Jalisco. Depois de algum tempo, ele deixou a polícia e ingressou no crime novamente como membro em tempo integral da organização Milênio. Ele rapidamente subiu na hierarquia do grupo, e em 2010 decidiu fundar sua própria organização, Jalisco Nova Geração. Desde então, o CJNG se tornou uma das organizações criminosas mais poderosas do México, competindo com o cartel de Sinaloa pelo controle do contrabando de entorpecentes no país. O grupo é conhecido por sua ferocidade, usando táticas extremamente feias para intimidar seus rivais e aqueles que se recusam a pagar taxas de proteção. Em pouco tempo, o CJNG conseguiu expandir seu alcance para além das fronteiras do México, estabelecendo conexões com grupos criminosos em todo o mundo. A organização é responsável por enviar grandes quantidades de drogas para os Estados Unidos e outros países, e se tornou um importante fornecedor de fentanil. Um entorpecente altamente letal que tem causado uma epidemia de overdoses em todo o mundo. Mas nem tudo são só flores. A organização de Jalisco Nova Geração e a organização de Sinaloa começaram uma intensa batalha em meados de 2010, quando o CJNG começou a expandir sua presença em todo o México e desafiou a hegemonia de Sinaloa no contrabando de narcóticos. O cartel de Sinaloa, liderado por Joaquim Chapo Guzmán, foi por muito tempo o cartel mais poderoso e influente no México. No entanto, com a prisão de Guzmán em 2016 e sua extradição para os Estados Unidos, juntamente com a guerra interna de seus familiares pelo controle de Sinaloa, fez com que o cartel perdesse parte de seu poder. O CJNG aproveitou a oportunidade para expandir suas operações e assumir o controle de áreas anteriormente controladas pelo cartel de Sinaloa. Isso levou a uma série de confrontos violentos entre as duas organizações, com cada lado lutando para manter seu domínio no mercado de entorpecentes. A batalha entre os dois cartéis já resultou em milhares de execuções, incluindo a de muitos civis inocentes. Ambos os grupos são conhecidos por sua selvageria e disposição para ir ao extremo, para atingir seus objetivos. O CJNG também formou alianças com outros grupos criminosos mexicanos, como as organizações de Tijuana e Juárez, para fortalecer sua posição contra os de Sinaloa. Essas alianças criaram uma teia complexa de rivalidades e alianças que têm alimentado o medo e a insegurança em todo o México. Embora as autoridades mexicanas tenham lançado várias operações para tentar enfraquecer as duas organizações, a luta pelo controle do mercado de drogas no país continua. Ambos os grupos têm mostrado uma notável capacidade de se adaptar às mudanças e continuar a operar apesar da pressão das autoridades. A batalha entre o CJNG e o cartel de Sinaloa é um exemplo sombrio da violência e instabilidade que o tráfico de entorpecentes pode trazer para um país. O CJNG é uma organização extremamente poderosa e bem financiada, com um vasto arsenal de armas e uma rede complexa de conexões em todo o México e além. Mesmo se México for capturado, o CJNG provavelmente continuará a operar e desafiar as autoridades. No entanto, as operações recentes do governo mexicano, em parceria com as autoridades americanas, parecem estar tendo algum sucesso em enfraquecer o CJNG. O CJNG, vários líderes do grupo foram presos ou mortos nos últimos anos, e seus negócios foram interrompidos em algumas áreas. Em 2016, o CJNG pegou dois filhos de Joaquim Chapo Guzmán, um dos líderes históricos do cartel de Sinaloa, que já havia sido preso pelas autoridades mexicanas. O sequestro ocorreu em Puerto Vallarta, um popular destino turístico no estado de Jalisco, onde o CJNG tem sua base de operações. Os filhos de Chapo, Ivan Archivaldo e Jesus Alfredo Guzmán, foram capturados por membros do CJNG enquanto jantavam em um restaurante na cidade. Eles foram levados em carros sequestrados para um local desconhecido, onde foram mantidos em cativeiro por vários dias. O rápido dos filhos de Euchapo foi um movimento ousado do CJNG, que estava tentando assumir o controle de áreas anteriormente controladas por Sinaloa. Esse ato também foi visto como uma mensagem para o próprio Chapo, que havia sido preso e estava a ponto de ser extraditado para os Estados Unidos, de que o CJNG estava agora no comando. No entanto, Chapo conseguiu fazer um acordo com Mencho e as autoridades mexicanas agiram rapidamente e realizaram uma operação de resgate que libertou os filhos de Euchapo. Apesar disso, o rápido mostrou a determinação do CJNG em desafiar o cartel de Sinaloa e sua disposição em fazer o que tiver que fazer para atingir seus objetivos. Desde então, a batalha entre o CJNG e Sinaloa continuou, com ambos os grupos lutando pelo controle do mercado de drogas no México. A violência resultante tem sido devastadora para o país, com milhares de execuções e um impacto significativo na economia e na segurança. Por fim, apesar das operações policiais e militares que visam a sua captura, Mencho e o CJNG continuam a desafiar as autoridades e manter seu domínio sobre o contrabando de entorpecentes no México e além. A organização se consolidou e hoje é considerada uma das mais ferozes e perigosas do mundo, e seu líder, Mencho, segue sendo um dos capos mais procurados de todo o planeta. Mencho, talvez seja um dos capos mais variados. Obed-se, mais um dos capos mais halfбiu de temos que criar dannas